Trinta dias após o transplante, Suelen recuperou o brilho no olhar. A foto registrada antes da cirurgia mostra os olhos completamente amarelados. Consequência da perda de função do fígado, provocada por uma doença rara, de nome difícil, a colangite esclerosante primária. Ela já não tinha forças para nada. Eu não brincava mais com os meus filhos, eu não saía de casa mais, não podia dirigir. Dentro de casa mesmo, fazer serviço, não aguentava dobrar barra e tudo que eu fazia doía. Tanto é que eu falo que a dor da cirurgia, o que eu faço assim, não é a dor que eu sentia antes. Na primeira tentativa de transplante, houve rejeição. Na época, a irmã doou parte do fígado, mas o corpo de Suelen não aceitou. O caso então se tornou urgente e a inspetora de escola foi classificada como paciente com prioridade. Só assim veio a notícia que ela tanto aguardava. Se não fosse essa pessoa, não sei quem foi, se foi uma mãe que perdeu um filho, mas sou muito grata a essa pessoa. Por ser urgente, o transplante foi realizado no mesmo dia em que Suelen foi considerada paciente prioritária. O médico, que coordena o programa de transplante da Santa Casa, onde aconteceu o procedimento, explica que a lista de espera obedece a critérios sérios e que não há possibilidade de furar a fila. Quando tem um doador, ele vai sair uma lista de receptores para esse doador. Em base a quê? Tipo de sangue, em base ao peso, em base à altura, em base a alguns outros parâmetros, como são tipos de doenças. E daí então são ofertados para as equipes de acordo aos critérios de gravidade. Um programa sólido, um programa auditado, um programa bem certo, transparente e que faz muito bem para o transplante do fígado. A Santa Casa é referência em transplante de fígado. Desde que o programa começou, em 2019, 444 pacientes já foram transplantados. Hoje, 40 pessoas aqui da região do Vale do Paraíba aguardam na fila e dependem da solidariedade para receber o órgão. Referência na captação de órgãos no estado de São Paulo, O Hospital Municipal de São José dos Campos fez, em 2022, 50 captações entre coração, rins, córneas, fígado e tecido. Número que poderia ser muito maior não fosse a taxa de recusa, que atingiu 55% no ano passado. Ou seja, mais da metade das famílias de potenciais doadores não aceitaram doar. Eu acredito que é talvez um pouco de falta de conversa, de educação. Saber que a morte encefálica não tem mais retorno, porque já morreu o cérebro. O cérebro já morreu e não tem mais como a pessoa voltar a viver ou a ter uma oportunidade de se recuperar. Acho que a educação é importante, tanto para a pessoa que vai doar, como para os hospitais. Saber, digamos, monitorizar os pacientes que estão internados graves, que entraram em morte encefálica e que sejam avisados para a central de transplante que existe um doador. No Brasil, mesmo que o paciente já tenha manifestado a intenção de doar, isso só acontece com a autorização dos familiares. Por isso, em São José, uma lei aprovada pela Câmara autoriza a inclusão de texto de estímulo à doação em receituários, encaminhamentos médicos, campanhas publicitárias e informativos impressos e digitais. O objetivo é levar informação para salvar mais vidas. Nós temos que trazer a boa informação. E aí, utilizar tanto do poder legislativo, do poder judiciário, do poder executivo, através das secretarias afins, no caso, por exemplo, a Secretaria de Saúde, porque é muito importante. Eu fico imaginando famílias que querem se cadastrar como doadores, por exemplo, vendo essa enxurrada de mentiras, inverdades, elas ficam inseguras. Então, o poder público tem que trabalhar para dar essa segurança. A história do Robson foi transformada por um gesto de amor ao próximo. Foram cinco anos de sessões de hemodiálise na espera por um rim. Período de restrições. Líquidos, apenas 500 ml por dia. Um copo de água a mais significava risco de morte. Às vezes, quando eu saía, eu chegava até a desmaiar na rua, porque às vezes a pressão caía do nada. Então, era muito difícil. Então, eu vivia sempre, mais dormia do hospital para casa. Então, saía muito pouco, porque era muito cansativo. Em 2015, ele conseguiu o transplante. E hoje tem uma vida normal. Não se cansa de agradecer quem um dia disse sim à doação. Mas, enfim, eu coloquei ele na minha oração, né? Coloquei esse, porque é muito grato, reza pela família, né? A gente não sabe quem que é. Mas a gente vê, percebe a importância, né? Eu falei assim, nossa, meu Deus, como eu gostaria de reconhecer, ver, ver pessoalmente, abraçar essa família que fez isso. Eu falei assim, nossa, meu Deus, como eu gostaria de reconhecer, né? Eu falei assim, nossa, meu Deus, como eu gostaria de reconhecer, né? Eu falei assim, nossa, meu Deus, como eu gostaria de reconhecer, né? Legenda por Sônia Ruberti